Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação, 30 Anos de Feira! Vamos para a primeira apresentação! Que beleza! 30 anos! Dona de pérola! Muito grato, Cacol! Muito grato mesmo! Parabéns! Linda apresentação, 30 anos! Com a música Atravessa a Rua, com os alunos do Jardim, 3 anos, e o Pré, 1 ano, do Centro Educacional Colo de Mano. Com vocês! Música 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 Música